Hoje nós vamos analisar a melhor animação já concebida pelo ser humano Primeiramente, o filme se chama Uma Fazenda Maluca, mas não tem fazenda nenhuma O filme inteiro se passa na cidade Isso já mostra que a pessoa que escolheu o título em português Não conseguiu ver mais de 5 segundos desse filme Segundo, o filme é classificado como infantil Inclusive ganhou um festival de filme infantil Mas ele não é nem um pouco infantil Até adulto, vai achar extremamente inadequado e de péssimo gosto Terceiro, o filme tem um estranho romance Entre uma cabra e uma pessoa E quarto, tem isso Que que é isso? É o que vamos descobrir na análise de agora Jamie é um rapaz muito bonito Que veio de uma pequena vila E está se mudando para a grande cidade de Praga Porque o sonho dele é ganhar vida como escultor Mas eu não sei por que ele está levando uma mesa na mudança Sendo que nem casa ele tem Onde que você vai pôr essa mesa? Ele devia ter trazido uma barraca E estranhamente ele tem uma cabra falante Que aliás ele diz ser a sua melhor amiga Mesmo ele fazendo ela puxar a carroça E ainda dando tapa na bunda dela para ela ir mais rápido A famigerada amizade questionava Chegando na cidade ele vai direto ver a construção da ponte Charles Sei lá porque que ele está doido para ver isso Mas chegando lá ele descobre que estão usando ovos para produzir argamassa Então ele joga todo o balde de ovos que ele trouxe para fazer argamassa Cê idiota? Que merda que cê tem na cabeça? O cara jogou uma semana de almoço fora para a construção de uma ponte Que não tem nada a ver com a vida dele Acho que o interesse dele na construção dessa ponte É porque provavelmente vai ser debaixo dela que ele vai morar Melhor do que morar debaixo da mesa E para piorar ele não consegue um emprego como escultor Ele é contratado para trabalhar na construção da ponte Eles colocam ele para trabalhar numa roda de hamster Porque o antigo cara que trabalhava lá morreu Inclusive ele já virou um esqueleto E a gente sabe que para ele ter virado um esqueleto tão rápido assim É porque alguém canibalizou o corpo dele O que provavelmente não teria acontecido se as pessoas não tivessem jogado toda a comida na argamassa Um outro rapaz muito bonito chamado Matthew Também acabou de chegar na cidade Para trabalhar na construção de um relógio astronômico E este curioso indivíduo também foi para lá sem ter onde morar Então ele entra numa mansão aparentemente abandonada Mesmo tendo avisado para ele não entrar Porque lá é a casa do literal capiroto Mas ele não tem outra alternativa Porque os outros mendigos da cidade não deixam ele ser mendigo junto com ele Ele está sofrendo bullying dos mendigos É realmente melhor dormir no colo do capeta E para a cena a seguir eu recomendo vocês tirarem as crianças da sala Porque no dia seguinte o Jamie conhece uma belíssima Uma formosa dama com proporções completamente naturais Chamada Kate Sim, essa atrocidade medonha nascida da mente pervertida de alguém completamente doente O que sequer é isso? Parece o demônio da paralisia do sono depois de fazer plástica numa clínica clandestina É muito difícil de apontar qual parte dela que está mais estranha Os peitos dela parecem duas cabeças Parece o Cerberus humano Não é à toa que ela parece a guardia da porta do inferno A bunda dela é tão desproporcional que quando eu vi ela de costas pela primeira vez Eu achei que ela estava de moto O que ela tem de lordose ela tem de feia E parece que ela fez a harmonização facial com uma marreta e um pé de cabo Impressionante que num filme que tem o próprio chupacu de goianinha Tem uma coisa que consegue ser mais feia que ele Enfim, a Kate é uma moça muito bonita que sempre vem na obra para vender pregos E é claro que ela traz os pregos no meio das tetas dela Bastante corajoso da parte dela porque não existe a vacina para tétano E o Jamie fica completamente hipnotizado por este finíssimo exemplar da espécie feminina O que acaba causando um pouco de ciúmes na cabra Eu já quero adiantar que a relação entre a cabra e o Jamie é um pouco esquisita O Jamie trata ela como uma cabra normal Mas a cabra é completamente apaixonada por ele Essa cabra está querendo fazer um sátiro Acho que o jogo favorito da cabra é aquele lá que as pessoas podem cruzar com os animais O Animal Crossing Eu não sei, eu nunca joguei esse jogo Deve ser isso pelo título Mas o Jamie fica tão apaixonado pela Kate Que ele começa a esculpir a moça em um dos suportes da ponte Usando o pé dele Primeiro que eu não sei como ele já conseguiu memorizar a aparência dela Para conseguir esculpir ela com tanta precisão A memória de um punheteiro é algo aterrorizante Ainda mais na Idade Média Que não existia fotografia nem internet Para você conseguir olhar para a pessoa na hora da bronha Tinha que ter muita memória e imaginação A bronha antigamente era no modo criativo Segundo, é incrível a habilidade dele de esculpir com os pés Ele é a personificação da frase Aplaudindo com os pés Pois com as mãos estou me masturbando Porém como ele esculpiu num dos pilares da ponte É claro que o suporte fica fraco A ponte quebra e ele causa um grande acidente na obra O mestre de obras acha que foi a cabra quem fez isso E ela e o Jamie fogem dali com sua carruagem Eles se escondem num bar De onde eles são expulsos na manhã seguinte Porque eles bebem muito sem pagar Sim, a cabra é rucólatra também Ela bebe igual um opala E provavelmente faz o mesmo quilômetros por litro que um também Enquanto eles estavam bêbados A carruagem deles também foi roubada Não que eles tenham trazido alguma coisa de útil Nossa, que triste Eles perderam a mesa que eles trouxeram Caramba, como é que eles vão fazer pra jantar agora? E uma coisa curiosa nesse bar É que as pessoas jogam em aposta com o literal capiroto Acho que foi assim que começou a Blaze Filmes como esse me fazem ter muita saudade da minha Netflix Aliás, você sabia que dá pra conseguir assistir Netflix de graça usando o Honey Game? O Honey Game é uma ferramenta 100% legítima Que te permite ganhar dinheiro por compartilhar a sua internet Assim, você não vai ficar milionário Mas você consegue ganhar um trucadinho pra pagar a sua Netflix, por exemplo Confuso? Na verdade é bastante sim Você instala o aplicativo no seu celular ou no seu computador Deixa ele rodando Aí é só você navegar na internet como você faz de costume Que você já vai estar recebendo por isso Eu sei que parece bom demais pra ser verdade E você deve estar desconfiado Mas primeiro, o aplicativo é 100% seguro Ele é verificado pelos maiores antivírus do mercado E ele não coleta dado pessoal nenhum seu Relaxa, Jéssica Ninguém vai ficar sabendo que sites você visita sexta-feira à noite Segundo, ele paga mesmo Pode procurar depoimento aí na internet se você quiser E como que ele faz isso? Ele coleta informações de sites que você visita Por exemplo, se você quiser comprar uma mesa linda Igual a do Jamie, do filme Você vai digitar lá no Google Mesa, vai entrar em vários sites Vai entrar na Amazon, no Mercado Livre Só que você vai comprar na Casas Bahia, por exemplo E aí o Honey Game vai coletar essas informações De quais sites você visitou Qual era o preço da mesa em cada um desses sites Quanto tempo você ficou em cada site E em qual site que você decidiu comprar no final Daí ele vende esse tipo de informação para empresas que estejam interessadas A Amazon, por exemplo E é assim que o Honey Game faz dinheiro E é assim que ele consegue te pagar E como eu disse, o Honey Game não vai te fazer um milionário, tá? Você vai conseguir um dinheiro e um legal ali para pagar uma Netflix Uma conta de luz, um Spotify Ou você pode convidar a Cremosa para assistir Barbie Se interessou, né, safadinha? Clica aqui no link da descrição Coloca meu código SEIGINHO na hora de se cadastrar Que você já vai receber 5 dólares de graça para começar Sem ter que fazer nada Já é mais de 20 reais para você Daí é só baixar e instalar o aplicativo no seu celular No seu computador E usar a internet como você faz normalmente Que você já vai estar sendo pago por isso Bão demais Agora de volta ao vídeo Na rua, enquanto o Jamie esculpe uma mini escultura Ele é encontrado pelo Mestre Reinos Que é o responsável pela construção do relógio E coincidentemente ele está procurando um escultor Para ele poder terminar o relógio Mas ele sabe que o Jamie acabou de causar um atraso De umas duas semanas na construção da ponte Então ele contrata o Jamie E o Jamie fica mais feliz ainda Quando ele descobre que a Kate vem regularmente ajudar o Mestre Reinos Quem não fica feliz é a cabra que está morrendo de ciúmes E a Kate até tenta ganhar a simpatia dela Ela traz um repolho no meio das tetas De oferece para o animal Mas quem que vai querer comer um repolho Que você trouxe no meio das tetas Vai estar com gosto de CC e prego Já o nosso outro amiguinho Matthew Não está tendo a mesma sorte que o Jamie Além de sofrer bullying dos mendigos Ele também está sofrendo bullying de seus colegas Porque ele é o queridinho do Mestre Reinos E ninguém gosta do puxa-saco do professor Professores, parem de ser simpático com o aluno A gente está apanhando por causa de vocês Todo mundo odeia quem vocês amam Se vocês estão de um lado Automaticamente está todo mundo do outro Enfim, o Matthew rouba uma moeda de prata do capiroto Para poder pagar uma rodada de cerveja para seus colegas de trabalho Só que eles aproveitam que o Matthew está bêbado Para poder manchar os projetos do relógio Que o Mestre Reinos confiou ao Matthew No dia seguinte o prefeito visita o Mestre Reinos Para ver o andamento da obra Já que falta apenas um dia para a entrega do relógio E eles ficam bastante impressionados com o telescópio do Mestre Reinos Porque eles conseguem ver a Kate se trocando com toda a sua glória e sensualidade Mas eles ficam muito bravos quando eles encontram os projetos do relógio todos manchados E o prefeito diz que o responsável precisa ser punido Como se os projetos do relógio fossem fazer alguma diferença a essa altura do campeonato Falta um dia para a inauguração do relógio É para ele estar pronto já Eles pegam o Matthew e prendem ele num daqueles troncos usados para tortura e execução na Idade Média Ele fica exposto dessa forma em praça pública Onde as pessoas ficam humilhando ele e tacando bosta na cara dele Agora oficialmente a cidade inteira já fez bullying com esse coitado E sinceramente essa gente nem liga para a construção do relógio Eles só querem humilhar alguém mesmo Que merda que vocês vão fazer com o relógio? Vocês não tem compromisso nenhum Tá todo mundo numa praça em horário de expediente Tacando bosta na cara de um cara que eles nem sabem que ele fez Presta atenção, é isso que acontece se não limpar o seu quarto Tudo bem Como assim tudo bem ô criança desgraçada? Não tá tudo bem você ser humilhado em praça pública só porque você não arruma o seu quarto De noite o Jamie vai com a Kate até o cemitério porque ele enfiou na cabeça que ele precisa de um esqueleto para colocar no relógio Porque a coisa que as pessoas mais gostam quando elas olham no relógio é ser lembradas que elas estão cada vez mais perto da morte Enfim, como o Jamie não teria como esculpir um esqueleto em apenas uma noite Ele decide roubar uma ossada do cemitério E o estranho é que tem vários esqueletos vivos nessa cidade Mas nem todos Eu não sei qual que é a lógica por trás disso Acho que é os esqueletos do Shirodinger No outro dia a inauguração do relógio é um grande sucesso Vem até gente da China ver É claro que os chineses tem um sotaque bem estereotipado Me surpreende que os animadores não fizeram eles comerem um pastel Mas enquanto está todo mundo feliz O Matthew está puto da vida por causa da humilhação que ele passou E ele quer vingança contra o Mestre Reinos que não defendeu ele Então ele assina um pacto com o diabo E forja um documento dizendo que o Mestre Reinos concordou em construir um relógio igual àqueles para os chineses Eu só não sei porque ele precisava de um pacto com o diabo só para forjar um documento Tem advogado que faz isso por duas latas de Heineken Enquanto isso o Jamie realiza o coito com a belíssima Kate Novamente isso é um filme infantil Só que no meio do ato do amor ela sai correndo Pelada mesmo Porque aparentemente toda noite ela vai até o cemitério roubar pregos dos caixões para vender na obra E é por isso que a cidade está cheia de esqueleto andando solto por aí Aliás essa mulher deve estar com os peitos necrosando já Ela fica enfiando pregos cheios de verme no meio das tetas No dia seguinte o prefeito descobre o suposto documento do Mestre Reino com os chineses E manda os executores irem atrás dele E é claro que eles não querem que os chineses aprendam a fazer relógio O relógio deles provavelmente vai ser melhor, mais barato e com frete grátis Daí os executores atacam o Mestre Reinos deixando ele à beira da morte E quem encontra ele caído no chão é a Kate E ainda bem que ele já não consegue mais enxergar Porque se ele visse a Kate ele ia achar que ele já está no inferno Ele pede para a moça levá-lo até o relógio porque ele precisa ver o relógio Sendo que ele está cego, você não vai enxergar nada Mas chegando lá ele retira uma das engrenagens Fazendo com que o relógio pare de funcionar imediatamente E aí o velho bate as botas Os guardas sobem no relógio para ver o que está acontecendo E encontram a Kate junto com o corpo do velho E acusam a coitada pelo assassinato dele Sendo que ela não está com arma nenhuma Como eles acham que ela fez isso Eles acham que o velho não tancou os peitos dela Eles prendem a Kate e dão um prazo para o Jamie consertar o relógio Ou senão a Kate vai ser executada Muito legal hein Mestre Reinos A Kate era uma das poucas pessoas que ajudava ele E ele basicamente mandou ela para o corredor da morte E o Jamie é só um escultor punheteiro É óbvio que ele não sabe como o relógio funciona Ele passa a noite acordado estudando os projetos do Mestre Reinos Só que quando ele acorda na manhã seguinte ele encontra os projetos todos picados Porque a cabra comeu eles O Jamie fica furioso com ela Briga com ela e a cabra vai para o bar afogar as suas mágoas Do jeitinho alcoólatra dela E uma mulher no bar sugere que a cabra passe por uma transformação Para ela se tornar mais sexy para o Jamie Sim, a cabra está desesperadamente tentando seduzir o Jamie Meus parabéns Isso não é só extremamente bizarro, desconfortável e ilegal Como também arrancou qualquer resquício de felicidade que existia em mim E eu nunca mais serei capaz de sorrir novamente Muito obrigado E lembrando novamente que isso é uma animação infantil Com o fim do prazo do Jamie consertar o relógio chegando ao fim Os executores começam a levar a Kate para o local da execução E nota que o cavalo está todo capenga tentando levar ela Tinha que ter um segundo cavalo só para levar aos peitos dela Mas no meio do caminho O Matthew, agora arrependido de ter feito um pacto com o diabo Está correndo tentando se livrar do dinheiro que ele conseguiu através do pacto com o diabo E isso cria uma confusão na qual a carroça onde está a Kate acaba se desprendendo E sai deslizando o morro abaixo E quando a carroça tomba no final da rua, a Kate encontra a cabra Que se sente muito mal pelo destino cruel que esta belíssima moça está prestes a enfrentar E decide trocar de lugar com ela Daí ela troca de roupa com a Kate e vai para a execução no lugar dela Muito nobre da parte dessa cabra Mas como? Caralhos Ninguém percebeu que aquilo é uma cabra Acho que eles nem ligam muito para quem vai ser enforcado Eles só querem assistir um enforcamento Tem até uma mulher vendendo forca doce Que não ironicamente eu compraria porque parece delicioso Mas a gente sabe que a execução era um grande espetáculo Era o da Atena que tinha na época O Jamie consegue consertar o relógio antes do prazo final Mas mesmo assim é tarde demais porque já degolaram a cabra dele O público estava ansioso demais Não deu para segurar, foi mal Ele encontra a Kate que explica o que aconteceu E os dois vão muito tristes até o local da execução Onde eles encontram o corpo da cabra pendurada numa corda É a coisa mais chocante e triste que eu já vi numa animação infantil Se algum dia eu já fui feliz Esse filme me fez esquecer completamente E o filme termina com a imagem do Jamie e da Kate se abraçando E o corpo da cabra pendurado atrás deles É isso aí pessoal, muita briga Mentira, não é assim que acaba o filme, tá? A cabra sobreviveu porque ela estava com um cano de metal preso na garganta dela Que impediu ela de morrer asfixiada Assim, no enforcamento bem feito A vítima não morre de asfixia E sim porque o pescoço dela quebrou Ou seja, esse executor é o famoso enforca errado Daí o Jamie, a cabra e a Kate vão embora dessa cidade miserável finalmente E é assim que termina o filme Não que isso tenha feito a experiência menos dolorosa Continua sendo uma grande tortura assistir esse filme E eu espero que você tenha gostado desse vídeo Pois custou toda a minha felicidade Deixe um gostei, se inscreva, comente comentários E veja mais vídeos e até a próxima com mais vídeos Tchau, tchau